Você se preocupa com a beleza? Assim como eu gosta de estar sempre bonita, eu tenho um convite especial pra você. Venha acompanhar agora a minha transformação aqui no Toulouse Hair Experience. É um novo conceito em salão em Ribeirão Preto e o único que reúne profissionais especializados com alta tecnologia em tratamentos de cabelo e estética. Aqui você encontra equipamentos que potencializam os resultados dos tratamentos. Vou te apresentar essas novas tecnologias. O Aquamist Micro Mist ajuda e muito a hidratação dos cabelos e os prepara para receber o tratamento, intensificando os resultados. O Rolê Bola, meninas, esse deixa os cabelos incríveis, acelera os resultados de coloração e o brilho dos fios é impressionante. Aqui, gente, você encontra um ambiente maravilhoso, produtos e serviços de extrema qualidade, tudo a um preço muito acessível. Toulouse é mesmo o melhor salão.